Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Lealdade, humildade faz te levantar Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Lealdade, humildade faz te levantar da queda Eu vi fulano e ciclano se mata por dinheiro Pros companheiro burro, tá que nada se leva Eu tenho paciência e sei que Deus é justo O que é de César é de César Minha maior riqueza é comida na mesa Ouro não entra no céu Pra quem não fez família e só avisou riqueza Vai se perder lá no banco do réu Tudo que sobe e desce é lei da natureza Sempre fiz o meu papel Troquei tudo que eu tinha pela fé e bênção Tô reservando lugarzinho no céu Eu quero ver meu nome no livro da vida Muita paz no coração conforme tá na Bíblia Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Lealdade, humildade faz te levantar Que Deus guarde nossa vida passageira aqui na terra Que a maldade não me atinge, que a inveja não me afeta Sei que a rua é traiçoeira, tem dois lados da moeda Realdade, humildade faz te levantar da queda Eu vi fulano e ciclano se mata por dinheiro Pros companheiro burro, tá que nada se leva Eu tenho paciência